Nesta noite, eu não entendi. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Obrigado. Queria aproveitar esse momento. Ele já se apresentou com o instrumento aqui. Um convidado especial nosso hoje. Ele é um agregado constante da Fun Skate. É o nosso amigo aqui, lá no canto. Trombonista da Rosla, trombonista do quarteto. Júlio Rizzo, um aplauso, por favor. Aplausos Dando continuidade a... O que que você gosta? O que você gosta? O que você gosta? É a sua mãe. Agora nós vamos de BB King. Aplausos 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 O que é isso? 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 Então agora nós vamos fazer duas músicas de... Well House com a nossa big mestra, nossa madrinha, nossa coisa mais querida do mundo, a nossa filhota, Gabriela López. Simão, vem comenta. Eu vou falar uma coisinha antes que ela fale. Nós damos uma live no Instagram e quem está assistindo ela direto do reciclo são os pais da Gabriela. Um beijo familiar com vocês. Agora eu vou contar uma coisa de um livro aqui, que é muito maluco pra mim ficar aqui. Eu falo com meus professores, e no meio de uma banda que eu sempre adivirei, e hoje eu faço parte um ano dela, então ainda assim não caiu a ficha que eu estou aqui tocando com esses mestres. Os que fizeram é zina e música ao mesmo tempo. e eu vou falar com os meus professores. Eu vou falar com vocês. E agora eu vou falar com vocês. E agora eu vou falar com vocês. Amém. 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 Vamos lá! Vamos lá! Castilho, como ele está dando atestado médico, consulta rápido. Tu brinca, Marcos. Ô João, é sempre bom repetir e lembrar que é um grande prazer ter vocês aqui hoje conosco, compartilhando dessa alegria que é ajudar o mundo. No especial, a casa padriana. Muito obrigado a todos vocês. É legal assim ver a casa cheia, todo mundo já diz, gostando da ginagra. Cara, pra quem não bem conheceu essa voz, essa voz foi de um grande grupo gaúcho chamado Caberá. Alguém aqui lembra do Caberá? Pelo amor de Deus, levantem a mão. Obrigado, obrigado pelo contrário. Pessoal, a gente quer rapidamente sentir o saco pessoal, poder dar uma sacudida ali. Fazer a apresentação aqui dos... Oi, João. Oi, o senhor médico. Tu sabe que essa função é minha, né? Que tem um detalhe. O que é? Esse negócio aí, da gente ficar mais antigo, mais experiente. Às vezes a gente fica com um problema de memória, né? Eu às vezes esqueci o nome dos colegas, mas eu arrumei uma solução. Como é que tu tá fazendo? Eu consegui fazer um versinho, rimando, com o nome de cada um, pra não esquecer. Cara, só explicando antes do versinho, o negócio é o seguinte, cara. O César, ele chegou a me apresentar, ele é saxofonista, ele chegou a me apresentar, num mundo dos shows, como esse é a João, o saxofonista. É verdade. Ou virá que atrás, aqui temos o nosso baterista, o nosso grande baterista. O meu, 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 meu. Por isso daí o versinho. Então, agora eu resolvi. Por exemplo, começando ali então. O mestre das harmônicas. O ministral do blues. Doutor Miguel Gull. O nosso fascista. Com aquela cara sempre faceira. Doutor Cassiano Teixeira. Também conhecido como Cassiano Guilherme. Então, com ela ninguém se mete, se não dá briga. Doutora Gabriela Nóbrega. Essa ele forçou um pouco. Na bateria. Com certeza a gente vai se der. Doutor Marcelo Kert. Toca tudo e não tá prosa. Doutor Daniel Rocha. O trompete. Nem procurando, acha quem não goste. Doutor Fernando. O nosso convidado especial. Músico excepcional. E o quanto toca, não tem embrulho. E o chão treme. Doutor Júlio Riso. Não, o chão. Esqueci a vida. E eu digo. Só um pouquinho. Não digo mais. Agora vem o João, né? E com o João, você sabe. É o mandão. Mas a Belize. Um grande coração e um enorme sorriso. Doutor João Riso. Doutor João Riso. Pessoal, eu vou pedir agora para todos limparem a garganta. Especialmente os que terminaram a janta. E nós vamos cantar um parabéns a você. Ninguém limpa a garganta. Não pare de comer. Continue com a janta. O que é o que a banda vai dizer. Mas aqui, quando nós voltamos a essa banda. A gente disse. Precisamos de um saco senhor que se presta. Aí chamamos o César. Eu não sei o que tem o nome da garganta. Olha só. Eu fiz rima comigo porque geralmente eu me lembro do meu nome. Pessoal, agora nós vamos fazer uma coisa que é um rapaz jovem. Esse amigo que composta as duas coisas. Cantou, nesse caso, aqui. E assim não é de reino. Mas parece que... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Só um pouquinho... Roberto Carlos. Vamos fazer duas do momentão. Quem quiser, os casais apaixonados que quiserem dançar, por favor, fiquem à vontade aqui. É bom. É uma da última, se nós vamos tocar agora. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Muitas vezes para o aeronáutico Muitas vezes para os estudantes E essas pessoas vão ter a importância de estarem aqui em hotel e fazer sem próximo Uma casa de amor Uma casa que oferece 5 mil pessoas diárias Todo apoio psicológico Todo apoio assistencial Hoje, aqui todos vocês Um a um que estão aqui contribuíram 9 mil reais Para isso, eu vou pedir uma salva de paz 9 mil reais Para todos vocês Isso é uma semana Uma semana inteira De custos da Casa Madriana Eu pedi para poder contar um pouquinho mais sobre isso Mas assim para vocês não poderiam 100 leitos disponíveis 100 leitos totalmente gratuitos 5 refeições diárias Espaço com biblioteca Sala para crianças Lavanderia Refeitorio Vizinha toda equipada Apoio psicológico Social Desenvolvimento de atividades para as crianças Como computação de histórias Atividades de educação física São coisas que acontecem Que a gente nem sabe Mas vocês aqui Estão estudando isso E isso é Isso é Isso é importante Muito obrigada Muito obrigada A João Luiz Que fez o meio de campo Aqui no A Gabriele Que é a proprietária da casa Está lá Obrigada, Gabi A Gabi A Gabi A Gabi A Gabi A Gabi A contora Se a gente tivesse que ir lá Nesse gerenal Não tinha acontecido Não, não é Mas foi muito legal Estão prestigiando a todos Colorados e gremistas Então a Gabi A todos os representantes Estou com o seu texto E o seu cachê E o seu talento Para estar aqui Tem muitas maneiras de ajudar A casa da Leandro Tá A primeira delas Está na mesa de vocês Todo mundo tem esse papelzinho Aqui ó Na sua mesa Esse papelzinho Tem esse telecomode Aqui ó Colocando a câmera do celular Nesse Nessa imagem Vocês podem atual Qualquer valor Um mix de 5 reais Já vai ajudar Vocês imaginam 150 pessoas Que é tratada hoje na Gabi 150 lugares 150 pessoas aqui Se cada um doar 5 reais A gente vai jantar Mais uma grana Então pode fazer a partir daí Também pode ajudar O brechó da casa A casa tem um brechó Que acontece toda semana E agora no dia 4, 5 e 6 de abril Tem a garagem em casa Adriana Tudo que vocês tiverem em casa E não usarem E essa pesada Nada pode jogar fora Não joga Me chama a Ju Lá Hoje Meu irmão Dá um jeitinho E tem gente que compra Então assim O que não serve mais pra ti Vai servir pra alguém Leva O brechó Chama as meninas Elas vão buscar O brechó funciona muito Hoje quanto que vendeu Hoje nós tivemos Uma venda de garagem Uma na casa de apoio em Adriana Nós arrecadamos 3 mil reais Roupas Que foram doadas pra casa 3 mil reais Num dia só Imagina qual que isso significa Também tem assim ó Doação Outros alimentos Higiene E limpeza Pra que vocês puderem doar A casa aceita E o empreendedor Que está a venda Que está vendendo R$50,00 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 E sensacional esse lugar, maravilhoso. Eu acho que está proporcionando aí essa verba importante pra gente. Muito obrigada a cada um de vocês, o doutor Riso, a Vanessa Ponte, a toda a banda, a Gabi. Valeu mesmo pelo apoio, sensacional. E parece que sim, mas nunca foi demais, eu não sei. Uma ideia da querida Gabriela aqui na casa. A ideia dela foi sensacional. Em maio, já guardem a data ali. Claro que a gente vai compartilhar vocês com essa data. Vai ser feita aqui a... Se alguém quiser vir de pijama, tudo bem, né? Mas assim, vai ter a festa no pijama da casa do Padre Ano. O que vai acontecer? A Gabriela vai organizar um grupo de voluntários para ficarem na casa da quinta-feira. E quando nós fazemos o show aqui. Então lá vai ter recriação, vai ter as cabalinhas, purizada, cuida de pijama, brigando. Enquanto nós vamos trazer as mães, os pais, aqui, organizar uma super mesa para eles. E dentro de toda essa atuação, que tenho certeza vocês estarão aqui de novo no ano, seu tempo, seu ingresso, vai custear tudo para eles, e mais a festa, e mais a... renovo a casa da boa e madrinha. Então, nós queremos proporcionar também um pequeno tempo de lazer com essas mães, com esses pais, que estão sofrendo tanto com essa busca por são. Para vocês terem uma ideia, tem hóspedes que estão lá há um ano, aguardando o transplante. Tem gente no Macapá, tem gente de todos os estados, acho que tem um estado só, que não tem representante aqui. Então, todos convidados, quinta, dia 25 de maio, não vêm aqui. Quer dizer, vêm no quinta, cinco de abril, mas não de pijama. Nós vamos divulgar bastante, e vai ser muito lindo. A gente já fez uma vez, coincidiu com a festa das crianças para os seus pais, e para eles isso é demais, assim. Eles sentem o carinho de todos, sabendo que a festa é feita a função deles, a revelação. Eu queria agradecer demais essas duas criaturas que estão aqui, também dando seu tempo. Eu juro brilhantemente para a nossa casa da boa e madrinha. A gente não pode esquecer o doutor Luquezzi, que é o cara que levou adiante essa ideia. Para vocês terem uma ideia, as mães tinham que dormir em bancos de praça, no meio da santa casa. Aconteciam coisas muito tristes, muito degradantes, para a dignidade delas, para elas poderem se manter aqui no local. Então, essa casa realmente é abençoada. Aconteci a parte, agradecer a Gabriel, Gabriel, desculpe, o Juni, que cederam esse espaço para a gente fazer isso. Aliás, a First Aid, o médico do Leandro, estará, e menstrualmente, na última quinta-feira de cada mês, eventos beneficientes aqui no Sixteen Station, até o final do ano. Muito obrigado, pessoal. Aproveite, minha mãe, que não te mou, que não te mou. Aproveite, meu irmão, que é o Belém. Salve, Paula, que vai acertar todo mundo aqui. Parabéns a você, para Simone Marcelo. Simone, onde está, Simone? Parabéns a você, nossa casa feliz, felicidade, e muitos anos de vida. O nosso querido João estará de aniversário amanhã e estamos comemorando ele. O nosso querido João estará de aniversário amanhã. O nosso querido João Obrigada. Obrigada. Vocês viram, se não viram, ainda tem o banner do que é corpo. Não está na esquerda. Isso vai dar acesso a nossa atração de agora, que é o EP na próxima, como é o segundo EP, o lançamento, nós estamos aqui a fazer as quatro músicas de EP. Queria registrar aqui que, de repente, um dos cantores que é o nosso convidado especial é o João Júlio, que é o Pedro Mosty. Ele não pode aparecer agora, mas ele já está assinado na noite, na noite de jantar. Então, nós vamos apresentar na sequência nas quatro músicas e perderam na sequência do EP, que é o seu nome. Música 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 Não me preocupa, atinosa o cafezinho Não me preocupa, não me preocupa Não me enquece o amor Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Obrigado. 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 Agora vamos fazer as temperaturas, assim, literalmente. Perdonando se... Alguém pode só flirar? Sim. Filhos. Obrigado. 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 Boa! Boa! Oi, veremos! O que é isso? Amém. 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 A salva então para o Marcelo César, transmitindo a live e tomando agora o seu presidente. E também muito especial para a nossa fotógrafa, Andréa Praia. Agradecer muito a pessoa. Tinha mais galera aí. Muito obrigado, mas de coração, da pessoa, da Gabriela e do Johnny, proprietários aqui dessa casa. Eu recomendar vocês, vocês querem ver uma banda de verdade. Veio lá, sexta e do sábado, acredito que tem a workstation, é rock pra valer. Agradecer de coração, a gente vai dar uma samba de palmas para vocês. Eu peço tudo perto, toda a gente. A gente só se mete nessa, tudo que fala de vocês. Mais algum recado, pessoal? Algumas coisas assim? Um recado para a Xuxa. Pessoal, vamos para a nossa ideia então. Albert Pollins. Albert Pollins. É da trinta de Albert, né? Albert Pollins, Albert... Albert... Albert Roberto e Albert Pollins. Albert Pollins. Se você gostar, se você gostar, se você gostar, se você gostar. Se você gostar, se você gostar, se você gostar. Se você gostar, se você gostar. Se você gostar, se você gostar, se você gostar. Se você gostar, se você gostar, se você gostar. Se você gostar, se você gostar, se você gostar. 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 Se você gostar. Se você gostar. Se você gostar, se você gostar. Se você gostar, se você gostar, se você gostar. Se você gostar, se você gostar. Se você gostar, se você gostar, se você gostar. 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 Se chama Be My Man. Não sou eu? 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 CIDADE NO BRASIL Eu vou te ver O céu não vai te dar, eu vou me mexer com o meu amor Morra, seja eu, não vai morrer Eu não me deixo morrer, eu não vou me mexer com o meu amor Agora eu me deixo Falei, Falei! 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 Falei, Falei! Auxílio! 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 Amém. 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 Amém.